olá guerreiros tenor beleza galera bem pessoal deixa aí pra ficar gravado nosso canal uma partidinha de nix e nuke sem ondas de defesa na arbitragem vamos gravar da 96 até a centésima pra ver quanto tempo a gente faz essas 5 ondas não foi nosso interesse vir pra fazer rápido tá portanto é realmente possível fazer mais rápido do que nós fizemos agora poder farmar né brincar tirar uma onda e brincar com os amigos fazendo e cara eu não vejo nenhum outro outro nuke atualmente no jogo que seja melhor do que esse realmente compensa muito eu acredito que agora que combater esse net net com letra maiúscula no farm de steel essence tá mas só dá pra ter certeza depois que chegar atualização com a mudança no steel essence eu vou poder dizer com certeza com pra vocês se foi bom se foi ruim tá provavelmente vai voltar o farm de steel essence com anix tá pra pra poder acelerar mais o processo e bicho olha eu falo pra vocês eu sinceramente prefiro farm é como tá na atualidade tá aqui a gente jogando solo esperando o cavate bufar tá pra gente poder pegar os steel essence da tela 30 25 steel essence esperar o cavate bufar duas no máximo três vezes tá do que jogar com os amigos tá infelizmente eu tenho que dizer isso do que jogar com os amigos e ver o steel essence sumindo por em 10 minutos não dá pra gente guardar na tela até o cavate bufar e pegar os steel essence é triste dizer isso mas é verdade mas com essa nova atualização aparentemente só vai ficar um steel essence por vez na tela o que vai fazer com que a gente volte a jogar no esquadrão já que não vai ter diferença em jogar solo com esquadrão obviamente a gente vai voltar a jogar no esquadrão tá certo mas até lá fica aí a dica tá certo sem ondas de arbitragem vamos ver em quanto tempo a gente vai fazer repito não foi a nossa intenção fazer rápido tá portanto dá sim pra fazer até mais rápido do que fizemos agora vamos ver no finalzinho ainda onda sem comecei a gravar na 96 então vai dar menos de 5 minutos tá porque é um round é menos de um minuto geralmente é 40 segundos 35 segundos não sei quanto que vai fazer agora o último inimigo ah tá protegido pelo drone sem ter protegido pelo drone a gente não consegue matar tem que matar o drone primeiro última onda última onda vamos ver agora quanto que deu uma hora e nove sem ondas né vamos fazer uma divisão aqui pra gente poder ver quanto que deu vamos calcular aqui rapidinho dá 60 69 caceta e agora eu vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo é quanto que deu é de tempo tá meu telefone tá meio bugado tá quanto é quantas é quanto tempo eu vou fazer cada onda tá bom então fique atento e não se esqueça juntos nós somos mais fortes avante tendo